Esse é meu parceiro, mano DJ, moleque é pitbull de raça, tem oito patamar Caralho vai Ela vem toda cheirosa de marquinha e lingerie E quando ela vai embaixo faz minha cobra subir Ela vem toda cheirosa de marquinha e lingerie E quando ela vai embaixo faz minha cobra subir Ela vem na cavalgada aceitando como ninguém Com essa mina é duas pomas e acabou o parabéns Ela vem na cavalgada aceitando como ninguém Com essa mina é duas pomas e acabou o parabéns Porra que mulher gostosa, essa mulher é uma gostosa Porra que mulher gostosa, essa mulher é uma gostosa Porra que mulher gostosa, essa mulher é uma gostosa Vai! Porra que mulher gostosa, essa mulher é uma gostosa Porra que mulher gostosa, essa mulher é uma gostosa Porra que mulher gostosa, essa mulher é uma gostosa Esse é meu parceiro, mano Didi Não é que é pitbull de raça, tá em outro patamar Caralho, vai Caralho, vai Ela vem toda cheirosa de marquinha em lingerie E quando ela vai embaixo faz minha copa subi Ela vem toda cheirosa de marquinha em lingerie E quando ela vai embaixo faz minha copa subi Ela vem na cavalgada acertando como ninguém Com essa mina é duas plomas e acabou o parabéns Ela vem na cavalgada acertando como ninguém Com essa mina é duas plomas e acabou o parabéns Porra que mulher gostosa, essa mulher é uma gostosa Porra que mulher gostosa, essa mulher é uma gostosa Porra que mulher gostosa, essa mulher é uma gostosa Porra que mulher gostosa, essa mulher é uma gostosa Porra que mulher gostosa, essa mulher é uma gostosa Esse é meu parceiro mano Didi, moleque é pitbull de raça Caralho vai Caralho vai